Bora! Blut, 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 blu... Bora, chat! Vou mudar uma... Vou mudar uma levantada na minha boca aí, hein! Vou mudar uma levantada na minha boca, chat! Na minha boca de Prime! Bora! Eu quero seishinha aqui hoje! Seis escorregada! Vambora! Bela postou o vídeo? Vamo ver o vídeo Bela hoje! Já pensou em montar umas academias na casa nova? Humilde Alguém tem que chegar junto O aparelho negócio de academia é caro Se alguém chegar junto eu monto Não é muito dinheiro Alguém reescorregou O meu tá pago KSKSK Tamo junto Douglas Tamo junto o caralho Eita porra quase foi de beijo Nossa é louco rapaziada Meu Deus Olha só o perigo mano Que chimada foi essa velho Que chimadinha né Que chimada foi essa Eita tia Quase foi de beijo hein filha Chega em até neutro Que susto O cara do buzão ainda tentou me avisar Mas eu não prestei atenção Faz isso não É pessoal é bronca pô Falta de atenção Seja do pedestre Do carro Até minha mesmo É F Você acaba sendo prejudicado Ou se prejudicando Você tá maluca cara Olha no retrovisor filha da Que maluco louco velho Galera não usa retrovisor não chat Não usa Que maluco xarope Filha da Que é isso gente Vai dar uma chimada Vai dar uma chimada Vai dar uma chimada Vai ver ó Cera no pneu Deu nada ali Já penso em colocar vale-refeição No jeco coxinhas Acho que aceita Eu acho Caralho mano Ai 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 E lá foi o cara Comprou a avenida É dele a pista É dele É dele É dele É dele Sete meses Sete meses Forra Valeu Soda Eu hein Entendi Foi a nada Então Tava pensando agora Tem que mandar mensagem lá Pra se ver Contar o nome mesmo Aí parabéns Agora é vádio do local Tá vendo Tem motoqueiro que é safado Mané Tem motoqueiro que é muito safado Motoqueiro é safado Ou seja O que que ele é Safado ou não é Porque ali ele deu uma batidinha Já saiu correndo já Pra quê Pra pagar porra Um dia a gente vai resolver isso aí Deixa o meu Oi Não tem essa do cara ver não Mané A responsabilidade é dele Ele tem que parar E arcar com tudo Oi Oi Opa Prejuízo Arranhou O para-choque Certeza Tomaram muito rápido Leva Curva Oh Carro BR Podre Carro BR podre Ainda mais ali Para-choque refeito Cheio de plastique Deu um negocinho Craquelou Alguém escorregou É que nem doris Puxa É nem doris Boa noite Gefin Saudade de tu Cabeção Tamo junto Pessoa passa uma massa fininha Passa uma massa fininha Craquela toda Parece até o Homem-Aranha Um para-choque Porra Manja o caralho Ih ó É lá não Ah nem passo perto Porra Vai Casi abriu a porta Por mim Um poquito mais Um poquito mais É pra Já eras É a noite vai esfriar Pra caramba Já tá esse friozão De dia Pô é verdade que hoje vai ser A noite mais Mais fria de São Paulo Chate Hein Deixa eu ver quantos graus já tá Nada no jornal Essa porra Caralho Tá 11 graus já Mané Brasil todo Tá 11 graus aqui já Ah mano São Paulo caralho com o zoom Ó porra Eita caralho quase foi Quase quase que eu dei uma Lambida no cara ali mano What? Quer dizer ele Me dá uma lambida monstra né Eu tô mal alinhada O carro fechou minha visão totalmente ali Calma aí Observe A moto em baixa velocidade Com o trânsito parado Travegando no corredor O que é permitido por lei Ainda com o pisco ligado Cara Poxa Pô Você tá errado Você tá todo errado Você tá todo errado Você tá errado Eu vou botar na internet Deixa eu aprender Ninguém aprende porra Ninguém botou na internet não Meu mano Ih Eu vou Eu vou colocar na internet Eu tô mais com medo Com aquela minhada de cachorro ali mano Pode dar uma merda do caralho Tá ligado Tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis cachorro Se o cara do nada chega Pega Pega Porra Seis cachorro ali mano Um caramelo líder Quatro ofuscado E o Um 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 Dalmata Ali Já era É F Deve Não é pra você aprender Você tá errado Isso aqui não é lugar de passar não Tá errado Tá errado Tá errado Moleque Novo ali de trânsito de 2021 Mota no corredor Lei até março de Irma Não havia proibição Mas também não havia Regulamentação Opa PEL aprovado na câmara Mota liberada no corredor, obedecendo regras estabelecidas de velocidade, distância locais para rodar. Tem que entrar, tem que entrar com pisca. Entrar com pisca. Agora, agora pode. Também podia não. Cabeçorra. Cabeçorra? Caralho. É humildade nenhuma, velho. O cara tá errado e ainda quer, acha que tá certo, sai de trás do, do, da frente do ônibus, velho. Notch! Eu estou com a seta ligada hoje de menor velocidade. Meteu o louco, meteu o louco, ó, 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 ó. Tá me vendo aqui não, cara? Tá me vendo não, mano? Tá gravado, irmão! Alguém re-escorregou o Prime! 14 meses juntinho. Tá gravado, palhado! Tem vaga ainda pra aquele vip show Jeff. Acho que tem, galho. Não adianta discutir, mano. Tá gravado, senhor! Papel toque, palhado toque. Esse que é o problema, tá ligado, rapaziada? É, o pai é o toque, não sei o quê. Que fera! Olha lá, olha o seu João. Chapéu pra lá, de calcanhar pra cá, botou na frente. Ronaldinho, o gaúcho, é o nome da fera. Todos os reservas, todo mundo vibrando muito. Tá feio, gaminhada. Tá feio, mano. Ele continua quase que pegou ali, mano. Ele é gostíssimo. Ah, ali é em trotamento. Porra, irmão. Se liga no carro aí na frente. A Ferrari, velho. Vamos ver se a gente pega ela. Um milhãozinho? Não, mané, não! Olha que máquina, hein, velho. Será que é um milhão? Dá um milhãozinho. E apoio. Mas só não pode bater nela, né? Muito mais que um milhão essa velha aí. Bater é prejuízo, né? Eita, caralho! Eita, caralho! 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 Então. O que que acontece ali, chat? Ó. Vamos lá. Trouxe. Aparece um maluco desse. Ele tá errado, tá? Mas quando ele tá com o pisco ligado, eu entendo o quê? O cara tá em caráter de emergência. Eu falo porque eu já fui esse cara já, uma vez. Entendeu? Então, mano. Vai saber o que que tá acontecendo. Será que ele tá socorrendo alguém? O negócio é mesmo que ele vai ligar pra multa? Que ele vai ligar pro carro do jogo e vai ligar pra porra nenhuma. O negócio dele é socorrer a pessoa que tá com ele. Entendeu? E é o que eu acho que é. Tá certo? Não. Não tá certo. Se ele atropelar alguém, se ele bater no carro de alguém, o caralho, ele vai arcar com espelhos de risco, com certeza. Mas aí eu entendo que o cara tá em caráter de emergência. Ó como é que ele vai. Vai lá dar uma lá. Veio. Estourou a bolsa. Estourou a bolsa. não é só pelo ele tá um pisca ligado não, cara ninguém mete esse louco assim sem necessidade o cara tem que ser muito pau no cu pra ficar fazendo esse tipo de merda agora, o que que faz você fazer esse tipo de merda? uma emergência entendeu? pior que mete aí não liga o alerta, mano sei lá eu parto da bondade da necessidade da pessoa agora, se o cara tá sendo pau no cu aí o problema é dele se o cara tá sendo pau no cu e o caralho acha que é o Toretto a porra do Renault Clio um Renault Clio um Renault Clio se ele acha que é o Toretto aí o problema é dele o problema é dele tá fudido mesmo é isso aí, é a vida eita porra do nada a porra da moto aparece bala lo bala lo Amém